Eu acho que, então, só sobrou aqui, ó, esse lugar pro terminal de bonde. Vou fazer uma rua. Rua mesmo. Vai ser só pra isso. Tentar não demolir todas as casas. A primeira eu tenho que fazer o trilho, né? Eu vou até pausar o jogo pra eu fazer esse trilho em paz. Do bondinho. Terminal de ônibus, não. Bond, terminal de bonde. Maravilha. Ficou meio assim no alto, mas o importante é funcionar. E aí, quando eu colocar o trilho de bonde, vai passar por cima do carro? Itens sobrepostos. É, eu acho que... Hum, não funcionou, gente. Não funcionou. Eu não tenho que fazer TCC no meu curso? Sério? Eu peguei muita coisa pra fazer na semana anterior. Essa é a próxima, entendi. Vai de voluntário em projeto de extensão, trabalho de faculdade, vida social, financeira e também campanha de eleição de CA do meu curso. Você vai participar? Olha ele! Olha ele! De centro acadêmico, né? Se eu falar CA, ninguém vai entender nada. Cara, não ficou legal. Olha eu de novo. Triste, mas não ficou. Não ficou legal. E eu acho que não pode ser rua. Tem que ser avenida. Pra poder passar bonde. Porque avenida tem até um lugar central, vocês estão vendo? É, eu acho que tem que ser avenida. Qual que é a rua que o bonde permite? Eu ainda não entendi isso. Tá tudo bem. Eu vou pôr avenida aqui. Passando bem assim. Agora cabe bonde, né? Ou você vai me dizer que não cabe? Trilho duplo de bonde. Agora cabe. Só faltava falar que não cabe mais. Ficou meio na água. Mas não vai alagar, não. Não vai chegar nesse ponto. Vamos tentar agora fazer a conexão. Ah, minha gente. Realmente não pode ser rua. Tem que ser avenida pra receber bonde. Não funcionou. Ou eu tenho que conectar? Vai na ferramenta de atualizar. Atualizar. Aí coloca em cima. Ah, agora eu entendi. Devolve meus 300? Que dinheiro é esse, Pudim? Olha lá o cara maluco. Aí aqui eu ponho... Cadê o trilho de bonde? Ah, ele é camuflado no chão. Ah, agora eu entendi. Ele é camuflado no chão. Tá explicado, cara. Agora eu compreendi. Obrigado, Gabriel. Valeu. Valeu de coração. A água lavou eu de novo. Eu preciso conectar os pontos de bonde, hein? Pra criar uma rota. Eu preciso fazer isso. Essa avenida, ela desemboca no centro da cidade, quase. Não chega a desembocar. Mas, poxa, seria bom se desembocasse, né? Então esse é com a ferramenta substituir. Ferramenta substituir. Tá até escrito, cara. Eu que não li. Dá pra pôr em rua também. Não precisa ser avenida. Nossa. Volta à rua. Volta à rua arrependida. Com suas orelhas tão... Boa. Mas ainda tá mão dupla? Ainda tá mão dupla. É porque essa rua vai ser exclusiva pra bonde. Então pode ser rua, não tem problema. Já tomei tua hidratação, Pudim. Tu que não viu. É isso mesmo, meu senhor. Radical. Igual o Nescalcereal. Tá achando aqui que vai acabar com a minha água? Tem muita live ainda, cara. Paciência. Vamos devagar, galera. Ainda não acabou. Acabar a live não tem mais água. Boa. Tá bonito? Bonito não é a palavra. Nem sei se eu quero que fique bonito também. Eu quero que fique funcional. Às vezes a beleza não é tudo. Tá, mas aí eu quero que entre no centro. E pra entrar no centro... Eu vou ter que vir trazendo aqui, ó. Nosso bonde. Bondinho maravilhoso. Caraca, eu tô adorando essa ferramenta de bonde. Vai passar pelo centro da nossa cidade. Bem no centro mesmo. Aqui no meinho. No meiuco. E o bonde vem. O bonde vem. Nossa, mas tá difícil de enxergar. É mais fácil eu ver de cima, ó. Às vezes eu esqueço das ferramentas. Quem se importa com a estética? Com o tanto que funcione. Exatamente. Esse é o pensamento. Se não... Só que eu não quero o bonde passando na via principal. Se não, vai congestionar tudo. Vou deixar ele passar por aqui, ó. E o bonde é uma ferramenta que pode diminuir o uso do nosso transporte público. Passou até... Ó! Ele passa no meio da rotatória. Que interessante. O jogo se adaptou ali. Que legal. Eu nem sabia que o bonde podia passar no meio da rotatória. Beleza. Ele vai passar por aqui. Contornando esse bairro, né? Quero evitar a rodovia. Vou mandar ele passar mais no meio. Acabei de falar que eu quero evitar a rodovia e eu voltei pra passar de cá, hein? Mas tudo bem. Ele tá dando a volta na cidade. Poxa, o bonde só vai funcionar nesse lugar, né? Não tem como eu levar o trilho lá pra outros lugares. Aqui no centro ele é mais interessante também. Beleza. E aqui é o retorno dele. Pronto! Conectamos! Fizemos uma rota. Eu só não consigo colocar a rota mesmo ainda. Porque ainda não tem como. Aqui já tem um caminho ali. Já tem. Trilho de bonde. Eu posso criar um trilho? Posso, aleatoriamente, né? Posso. Então, eu gostaria de fazer aqui um trilho pra ir lá pro outro lado. Mas eu acho que eu nem vou criar essa rota, não. Talvez no futuro. Por enquanto, não. Por enquanto, o terminal de bonde fica só aqui mesmo. Afinal, a gente não tem o dinheiro pro bonde sair andando, né? Ainda não tem jeito. Mas eu já consigo melhorar ele, ó. Pra disponibilizar mais bondes. O que eu tô precisando agora é evoluir novamente pra conseguir as rotas do bonde. Aonde que eu pego as rotas do bonde? Ponte grande. Estacionamento automatizado. Ué, mas como é que põe as rotas? Eu preciso do... Paradas de bonde. Eu já consigo pôr, galera. Tem que pôr a parada. Os pontos do bonde. É isso mesmo. Bom. Ah, vou pôr um aqui bem na porta mesmo. Tem que pôr dos dois lados? Igual do ônibus. Tem que pôr dos dois lados, será? Ou de um lado só? Curioso. Eu vou pôr dos dois lados. Que aí vai na ida e na volta. Ah, é igual ônibus. É isso mesmo, gente. Tô maluco de tudo. Vai ser uma parada em cada rua. É o que faz sentido. É uma parada em cada rua. Eu vou pôr do outro lado esse aqui. Aqui a gente também tem parada. Nem todos os bondes vão parar em todos os lugares também. É importante salientar isso. Obrigado, Vinicê, aqui pelos 5 bits. Maravilhoso. Mozão. Como você tá? Chegou bem em casa? Fiquem atentos porque daqui a pouquinho tem Vinicê ao vivo, às 5h30 do Rádio Brasília, jogando Fortnite. Maravilhoso. Não é, Mozão? Tá, o bonde passa aqui também. Tô instalando um bonde na nossa cidade. Boa play. Obrigado. Muito, muito obrigado. Isso aí. Maravilha. O bonde passa aqui, pertinho da escola. Isso é ótimo. Passa aqui no centro, em vários lugares. Ó, que o centro é cheio de passageiro, né? Tá fazendo a rota já do bonde? Não, essa rota que tá me mostrando é de ônibus, né? Não é de bonde, não. O que eu tô é louco. Beleza, fiz várias paradas. Justamente pra ser democrático aqui com o nosso bonde. Transporte público a mil, tá bom? Esse é o investimento da nossa cidade. Bonde é bom. Entra pro bonde, vambora. Não tinha uma música do MC Gui? O bonde parou. Não era coisa assim, mais ou menos? Caraca. Resgatei uma coisa antiga, hein? Eu lembro mais ou menos de uma coisa assim. Aqui tem uma parada do bonde. Aqui tem outra. De cá mais uma. Tem que ver a estrada da montanha, que se a pessoa escalar, chega no topo mais rápido. Vou mostrar pro Vini a estrada que eu fiz. Eu fiz uma estrada diferenciada. E claro, a chance de sobrevivência também é maior. Não, aí tu exagerou, cara. Temos um bonde na cidade pra circular. Maravilhosamente bem. Aqui tem outra parada. Bem em frente, o hospital, tem uma parada pro bonde. O pessoal já cola com o bonde. Risos, risos. Cola com o ônibus também, né? Aí aqui eu vou pôr outra parada. Parada de bonde nunca é demais, né? Agora a gente vai criar a nossa linha de bonde. Vou aproveitar pra mostrar aqui a nossa montanha, onde futuramente irá ter um aeroporto. Tem uma estrada pra subir. Bem maluca, né? Mas tem uma estrada pra subir. E tem uma estrada pra descer. Na verdade é o contrário. Eu mostrei a primeira de subir. A primeira de descer. Aí aqui em cima, com esse vinho slumbre bonito da cidade, olha a vista, olha a vista. Daqui de cima vai ter um aeroporto no futuro. Só falta mesmo a gente liberar o aeroporto. Mas a estrutura já tá lá, construída. Boa tarde, Matheus Martel. Muito obrigado pela sua presença, lindeza. Boa tarde, casal lindo e chate. É, o sobrenome bonito, né? Matheus Martel. Vini vai estar ao vivo hoje, inclusive, jogando Fortnite mais tarde. Mano, e essa economia aí? Tá meio quebrada, né Simba? Sempre esteve, na verdade. Dá pra perceber. Eu tô com um balancete no negativo. Mas até o momento a cidade tem sobrevivido. E é o importante. Eu bati 100 milhões já? Mesmo Simba? Com 94k de habitantes. Mas eles estão felizes? Eles estão felizes? Está todo mundo feliz com o ensino de qualidade de ponta a ponta? Tem que pensar nisso. Aqui o pobre tem educação. A gente dá educação pra cachorro, pra morador de rua. A gente dá educação pra todo mundo que devia ter na vida real e não tem. Entendeu? Aqui até os peixes tem escola. Por isso que na Cidadaria do Milhão, o prejuízo é constante. Mas isso aí faz parte do processo. Ou você prioriza a educação, ou você prioriza ali a sobrevivência da cidade, né? Eu escolhi a educação. Tá vendo? Pensamento adiante. Mas eu não sei o que aconteceu. A economia não é lá essas coisas. Veio da Havan, boa tarde. Muito obrigado pela sua presença. Veio, tava sumido, hein? Como é que você tá, senhor? Quanto tempo? Tá, eu criei o bonde. Agora as linhas de bonde, né? Primeiro, uma linha que só vai andar... Não, primeiro eu vou fazer uma linha de... Mas como é que é isso? Conecta pontos de bonde para criar uma rota. Não faz sentido. O bonde vai passar em todos os lugares. É um bonde só para todos os lugares. Essa parte de criar a linha de bonde... É muito delicada, tá? Por quê? Porque eu não posso fazer o bonde dar uma volta enorme sem necessidade. Tem que ter sentido a passagem do bonde pelos lugares. Vocês não concordam comigo? E justamente eu coloco no bonde a minha esperança... Por exemplo, outra coisa. Transporte público aqui é quase de graça. Eu coloco no bonde a minha esperança do trânsito, principalmente do centro, desafogar um pouquinho, né? Porque tá muito ruim o trânsito. Então eu vou torcer para o transporte público colaborar com um trânsito menos conturbado, digamos assim. Quantas paradas, hein? Mas faz parte do caminho. Do trajeto do nosso bonde. Só quem fecha com o bonde sabe, tá? E aí o bonde é uma coisa mais turística também, né? O ônibus faz o trajeto para lugares mais longes. Por isso que eu tô pondo o bonde só no centro. No futuro, se eu achar necessário, ou se vocês acharem que precisa, eu coloco uns bondes especial, indo assim para outros lugares da cidade. Mas eu acho que não faz muito sentido. É mais no centro mesmo que precisa do bonde. Porque para os outros lugares já tem ônibus. Aí não precisa do bonde, olha. Se tem um ônibus... Beleza, essa é a rota de ida. Eu criei dois pontos de bonde sem necessidade alguma. Vocês perceberam isso? Dois pontos sem precisar. É, até cachorro tem escola aqui. E é público, tá? Não paga nada por isso. Eita, nós. Peraí. Hum, essa rota não ficou legal. É só ignorar os outros pontos de bonde que eu coloquei sem necessidade alguma. Como tirar? Ah, mas aí eu tirei o da rota, quer ver? Deixa os pontos quietos. Porque vai que eu excluo errado, né? Então deixa quieto. Tudo certo? Estava na correria aqui. Obrigado por ter voltado, hein? Ter lembrado e passado por aqui. Valeu, velho. Temos bonde agora na cidade. Eu queria ver ele funcionando. Ele saindo aqui para... Para trabalhar. Cadê o bondinho? Ah, eu quero ver. Cadê? Ah, que bonitinho! Nossa, que fofo! Rapaz, que gracinha do bonde! Olha! Um atrás do outro. Nossa, eu tô encantado. Que bonitinho, gente. Isso vai aumentar a felicidade dos cidadãos. Cadê? Ai, que gracinha! Pega passageiro aí. Ó, pegou? Pegou alguém? Não pegou ninguém. Que não deu tempo do pessoal ir para o ponto do bonde. Nossa, mas que bonitinho! Espero que isso não cause mais trânsito, né? Ah lá, aqui já tinha passageiro. Eles entraram! Volta a seguir, volta a seguir. Quero ver ele. Caraca, que altura é essa, gente? Que altura é essa? Ah lá, vai pegar mais gente. Não tem ninguém aqui? Tem, entrou na parte de trás. Que legal! Já tá funcional. Tô que nem o bonde, eu não pego ninguém. Que tristeza, cara! Não, não. Esse bonde começou a pegar as pessoas, ó. Melhorou aqui a situação. Nossa, gostei! Gostei! Deu vontade de pôr na cidade inteira agora. Agora deu vontade. Beleza, tem que dar um tempo, né? Para os bondes irem funcionando. Quantas paradas, caraca! Mas tá um atrás do outro também, olha lá. Tem outro aqui já. Já tem outro aqui. Né? São vários veículos. Então, olha lá. Aqui já tem... Vixe! Acho até que exagerou agora. Mas vai ajudar com o transporte público. Eu tenho certeza de que vai. E eu queria ver a tarifa de bonde. Tem como mudar isso? Linha de bonde 1. Em homenagem ao Matheus Martel que apareceu por aí hoje. Essa vai ser a linha Martel. É isso mesmo. Linha Martel. E a cor dela... Só tem uma linha de bonde. Então a cor tanto faz. Eu vou pôr branco. Vai ficar mais fácil de enxergar. É, só para ficar mais fácil de entender que ali é a linha de bonde. Eu queria ver o preço, né? É de graça? A eficiência dele é muito grande. Tem manutenção... Mas é de graça? O bonde é de graça? Isso eu não entendi muito bem. Se eu for no orçamento... Serviços. Transporte. Ah, o orçamento está bem alto. Eu vou até aumentar. Sabe por quê? Eu quero a cidade sem congestionamento, gente. Eu quero tudo funcionando bem. Tá, esse terminal de bonde aqui... Fez até com que abrisse espaço aqui, né? Para mais casas. Mais residências. Prontinho. Maravilha. Eu tinha colocado outra escola aqui no centro. Não tinha? Aqui. Não está lotado ainda não. Isso é bom. Taxa de evasão está muito baixa. Pessoal está reclamando da poluição. Gente, a poluição... É difícil. O bonde gera poluição? Só sonora. Mas não tem o que fazer, viu? Não tem o que fazer mesmo. O bonde podia diminuir o trânsito, né? Eu acho que vai levar um tempo para fazer efeito. Tem muito ônibus também. Inclusive, se eu for na linha do bonde... Eu consigo ver... Linha. Linha martel. Consigo ver os veículos onde eles estão. Olha lá. Tudo que é retangular é veículo. O resto é parada. As bolinhas são paradas. Inclusive, tem muita parada, hein? Demorado. Preço da tarifa. Abaixou. Como eu ponho de graça? O bonde é grátis. O bonde é grátis. O prefeito tá maluco! O bonde é de graça. O prefeito pirou. Porque agora o bonde é gratuito. Palmas para mim, galera. É isso aí. O sonho de qualquer cidade. Vai na linha para ver a tarifa. Obrigado, Gabriel. É de graça. É de graça. É de graça. Esse que circula no centro, né? Agora. Os que eu vou pôr para ir para fora. Eu vou fazer outra linha. E aí, esses aí... Vão circulando a cidade, talvez, né? E aí, esses aí, eles vão ser... Como é que eu posso dizer? Eles vão ter menos veículos. Só que vão ser mais caros. Justamente para eu ter algum lucro também, né? Eu quero diminuir o congestionamento. E a melhor forma é disponibilizar transporte público gratuito. Ou barato. Bem barato. Vocês viram essa travada? Quando eu digo que o jogo está mal otimizado, vocês têm que acreditar em mim, viu? Salvar jogo. Eu vou até salvar para evitar algum problema. Save de número 40, hein? Olha só. Estamos quase nos 50. Semana que vem a gente pega 50. Então, quando eu venho carregar jogo, tem opções do mapa. Dá para mudar. Dá para tirar os desastres naturais. Desbloquear tudo. Todo tipo de zona, ferramenta, painéis, edifícios municipais. Acho que não. Porque é legal o negócio da gente ir evoluindo. Dinheiro ilimitado. Também não quero. E sem tutorial, é? Não vou mudar nada aqui, não. Agora está aparecendo pessoa para pegar o bonde. Eu acho. Porque está gratuito também, né? Eu espero que vocês usem. Que isso diminua o trânsito da cidade. Essa escola fundamental, lotadíssima. Lotadíssima mesmo. Essa escola de ensino médio. Usava de biblioteca, mas eu não consigo colocar. Tem pouco estudante, né? No ensino médio. Poxa, isso é péssimo. Horrível. Tá. Vou criar outro trilho de bonde. Vai na linha para ver a tarifa. Ah, obrigado, obrigado. Acabei relendo ali. Eu quero fazer um bonde agora. Para contornar a cidade. É meio loucura, né? Meio doideira da minha parte. Contornar a cidade de bonde. Mas eu vou fazer. Esse vai ter preço. Esse vai ser pago. Vai ser barato, mas vai ser pago. Então, mas eu preciso pôr o trilho em primeiro lugar. Põe metrô. Com conexão com bonde e ônibus. Ah! Ainda não liberei o metrô? Não. Tá quase. Mas colocarei. É porque eu não liberei ainda. Poxa, eu queria fazer aquele bondinho pendurado, né? Mas esse aí não tem como, pelo visto. Eu vou colocar então, pessoal. Substituir. Um bonde indo lá para o fundo. Lá para essa cidade aqui, ó. Para os outros bairros, né? Da cidade. Precisa de bonde também. Já tá na hora. Vou fazer essa conexão lá. Ele pode até passar na indústria. Pôr os trilhos aqui, contornando a nossa cidade. Pronto. E aí, essa linha vai ter menos bondes, talvez. Será que é uma boa ideia pôr menos bondes nessa linha? Calma. Conectou? Conectou. Ótimo. Por que isso? Ué! Isso aqui tá desconectado? Oxe! Se for longe, trem com metrô. É... É melhor o metrô. Eu acho que o bonde nem é uma boa ideia. Nossa, eu coloquei trilho e agora... Não tá conectado? Ah, mas é só conectar também, né? Botão direito que você remove? Ah! Muito mais fácil! Obrigado, Simba! Vocês são essenciais aqui. Então, mas essa mão única é só pros carros, né? Ou vale pro bonde também? Agora eu fiquei na dúvida. Agora eu fiquei na dúvida real. Tá meio esquisito, né? Essa entrada aqui. Meio maluco. Mas a gente vai ter o bonde passando por aqui também. Só até aqui mesmo. Aí ele já faz o retorno. O retorno vai ser por onde? O retorno vai ser por aqui, por essa via. É legal pôr o bonde nas vias de... É... Num vale. Tá na mão única aqui. Isso é um problema. Por causa daquela rua, o bonde é mão única. Mas tudo bem. Agora é a hora de ir embora. O bonde vir pro lado de cá. Mas como é que eu sei o caminho que tá fazendo? A resposta é... O pessoal tá elogiando muito o sistema de saúde da cidade. Isso é maravilhoso. Aqui não conectou. Tá íngreme demais? Gente, o bonde vai ficar só no centro mesmo. Não tá funcionando colocar ele longe. Eu vou fazer igual a sugestão que vocês deram. Metrô. Assim que eu liberar o metrô, ele vai ser colocado aqui. Porque não ficou legal. O bonde vai trabalhar só no centro. Tem que ficar agradável, sabe? Se não ficar agradável, vai ficar ruim demais. É óbvio, né? Mas enfim. Eu vou tirar, porque não funcionou. A gente tentou. A vida é feita de testes. É só tirar. Muito simples. Eu poderia fazer aqui, né? A continuidade. Ou um bonde de mão única. Mas não vai ser o caso, não. É mais fácil eu tirar. E eu põe no metrô aqui no futuro. Com conexão pro bonde. Prontinho. Caraca, veio longe, hein? Aê, sumiram as linhas de bonde que eu botei ali. Melhor assim. E aí? Deixa eu ver o bonde aqui que eu coloquei aqui pra baixo. Se ele está sendo usado. Né? E se tiver, quantos... Quantos... Quantos bondes, né? Esse aqui... Por que a linha está cinza? Ela é branca? Tá, mas eu quero visualizar um bonde. Pra ver o número de passageiros que ele está pegando, ó. Lotado. Significa que funcionou. Deixar gratuito. E que diminuiu o trânsito, poxa. Por enquanto não diminuiu, não. Edifício abandonado. Isso não é bom. Acho até que é culpa de engarrafamentos. O pessoal está parando nessa curva aqui. Ah, porque é um ponto de ônibus. Está explicado. O certo é eu fazer uma faixa só para os ônibus, né? Não faz parte. Já diminuiu o congestionamento aqui. Olha que maravilha. Tá, eu preciso valorizar o centro. Tem algum edifício característico que eu liberei? Não. Então, talvez... Algum parque, alguma praça, atrações turísticas. Castelo medieval. Essa é nova. Já tinha? Um castelo medieval restaurado, aberto para visitas. Nossa, que tamanho! Eu ia falar que legal, que tamanho! Isso traz recriação em ambientes fechados. Nossa, que tamanho de negócio. Eu vou pôr um parque municipal mesmo. Uma praça grande também. Pra deixar o povo em volta mais feliz. Aqui, por exemplo, está sem atratividade nenhuma. Tem que aumentar. Um desse aqui já melhora, ó. A situação dessa galera. Tá triste, não? O povo tá triste sem parque, sem praça. E não dá. Tá faltando é carro funerário, pelo que eu tô vendo. Mas isso daí sempre tá. Tá, eu consegui um castelo medieval. E se eu colocar lá em cima? Nossa, mas vai ficar tão lindo. Aqui no alto, hein? Tem carro passando aqui. Ninguém é bobo de passar aqui em cima. Mas eu vou pôr o castelo medieval. O aeroporto vai ser pra cá. Então o castelo medieval tem que ser aqui. Só que aí é toda cidade? Não, mais 20 de recriação em ambientes fechados. Eu tinha que colocar isso num lugar melhor, né? Cobertura do parque, ruim. Tem que ser onde a cobertura tá boa. Pra cá não tem nada de turismo, né? Ó, elétron. Da humilde torradeira, a gaveta de meias auto-organizável. Esta fábrica produz de tudo o que funciona com a eletricidade. Maravilha. Esse castelo medieval, então, vai vir pra cá. Ótimo. Bom que já atrai turismo também pra esse lugar. Cara, que lugar bonitinho. Nossa, que fofo. Eu amei. Vai até deixar o povo desse bairro mais rico. Tá, cadê o negócio que eu liberei? Eletron. Mais 1% de chance. Mais 1% de chance de graduação na faculdade. E mais 2% de eficiência industrial. Vou colocar. Sem nenhuma dúvida. Só que eu vou colocar pra cá, né? Pode até ser pra cá, olha. Pra cá é legal. Tá bem liberado. Eu já tiro essas casas de perto da indústria. Já fica legal ali. Colocamos, então, o elétron. Uma estrutura muito legal ali. Nova que vai aumentar a chance de graduação na universidade. Maravilha. A água tá descendo, hein? Eu falei que ela ia descer. Vocês não acreditaram? Já está descendo. Com paciência ela desce. E chega no lugar. Muita paciência, por sinal. Mas uma hora chega. E o lixo? Como é que tá o lixo? Tá na hora de esvaziar o aterro, né? Vou mandar esvaziar esse. E o outro fica funcionando. Agora eles arrumaram mesmo o bug do aterro. Tá funcionando perfeitamente a questão do lixo. Como que tá o processamento de lixo? Maravilhoso. Tá processando muita coisa. Tá processando mais lixo do que eu tenho? Só não tem muito aterro. Acho que eu vou arrancar o aterro da cidade. Vou arrancar esse aqui, ó. No lugar eu coloco indústria. Aqui já tá poluído mesmo. Põe logo indústria. Aí fica só esse aterro funcionando. Já mandei até esvaziar. Aqui tá dando conta do lixo. No geral, tá todo mundo dando conta do lixo. Agora onde tem poluição na cidade? É o que eu quero ver. Poluição do solo. Pra cá tudo. Pra cá tem poluição. Então não pode ter gente morando em volta. Não, eles vão ser prejudicados pela indústria. Tá, onde mais tem poluição no solo? Com pessoa morando perto, eu acho que não tem mais. Aqui tem. Aqui eu mando fazer escritório. Tem um total de 6 mil turistas na cidade? Caramba, tem muito turista na minha cidade, ora. Isso é muito bom. Que venham mais. Aqui tá ruim pra ter casa. Então aqui é escritório. Onde não cabe casa, cabe escritório. Ótimo. O processamento de lixo tá muito bom. Mesmo sem aterro, o processamento tá ótimo. Tá processando tudo. Eles arrumaram o bug. Agora não é mais um problema processar lixo. Realmente não é mais um problema. Tá, poluição do solo. Onde mais? Onde é mais? Nossa, tá muito poluído, hein? Que horror. Tá poluído até demais. Aqui não é muito legal não de ter casa. Com essa poluição toda. Eu vou mandar por comércio. Ótimo. E aqui também tem poluição, né? Ah, mas... Ah, não. Calma, é do solo. Poluição do solo aqui tá muito forte. Então a gente troca por comércio essas casas. Ok. Onde mais? Acho que é só ali. Na zona industrial mesmo que tem poluição. Legal. Poluição sonora. Tá alta. No centro diminuiu. Mas no geral tá bem alta. Ó, aqui tem até um pessoal se mudando. Por conta da poluição sonora. É só não aumentar mais. Não aumentando mais, né? Na indústria tem muita poluição sonora. É, mas isso é uma coisa que eu não tenho muito o que fazer. Poluição da água. Água tá bem. Só tem um lugar que tá com a água poluída. É aqui. Se tiver só ali, tá tranquilo. Poluição atmosférica. Olha, tudo isso aqui, hein? Tudo isso aqui. E aqui, então, não poderia ter casa. Vou pôr comércio. Comércio e um pouquinho de escritório. Justamente pra evitar a poluição atmosférica. Nossa, mas foi tudo pra lá, hein? Que tristeza. Pra cá também, mas pra cá tá indo pra cima, pelo menos. Tá indo pra outros lugares. Ok, acho que deu uma melhorada. Na questão da poluição da cidade. O barulho não tem o que fazer. O pessoal vai reclamar sempre mesmo. Infelizmente, é o que tem pra hoje. Os ônibus parecendo que bateram. Nossa. Que tristeza. Cemitério. Tem como melhorar? Sempre tem. Se eu melhorar, tem poluição sonora? Não. Mas aumenta a atratividade. Aumenta o bem-estar. Quero que eu aumente o bem-estar. Se eu colocar um templo, vai aumentar. Se eu colocar isso aqui, aumenta a atratividade. Ótimo. Vou pôr outro templo, só pra aumentar o bem-estar da galera. É o que eu mais quero, aumentar o bem-estar do povo. Sempre que possível, eu vou fazer isso, inclusive. Tô achando o orçamento de manutenção de parques baixo. Parques e recreação. Tá baixo. Aumentei. Paisagismo. Não tem como mexer. Comunicações. Aumenta um pouquinho também. Transporte já tá muito alto. Polícia. Pode aumentar um pouquinho. Incêndio. Aumenta um pouquinho. Eu sei que eu tô aumentando o orçamento de tudo e isso é arriscado, viu? Orçamento de educação. Neste prédio comercial complexo, é bem comum você ouvir as frases. O seguro morreu de velho e por via das dúvidas. Caramba. Adorei. Gerenciamento do lixo já tá ali maravilhosamente bem. Até diminuiu o orçamento. Né? Vou aumentar de saúde. Água e esgoto. E a taxa de serviço tá legal também. Eletricidade. Pode aumentar o orçamento, que aí vende o que sobrar, né? E o orçamento das vias. Dei uma melhorada nele. Que tava meio baixo, viu? Tava bem baixo. Ótimo. Com tudo isso melhorado, agora é focar em outras coisas. Corte municipal. Aumenta a eficácia do sistema de justiça local. A gente pode melhorar isso na prefeitura. E isso, por sua vez, vai reduzir as taxas de criminalidade. Ótimo. E também dá pra pôr os escritórios de planejamento urbano. Diminuiu em 5% o custo de nivelamento de estrutura. Ótimo. Ótimo. Vamos melhorar o que der na cidade. O estacionamento lotadíssimo. Estacionamento enorme. O valor eu vou diminuir. Tá muito alto. Né? E eu quero o pessoal aqui em volta. Com pouco carro na rua. O ideal era até... Tem muita pessoa no bonde? Tem muita pessoa no bonde. Mas também é gratuito, né? Lógico que tem muita pessoa. Olha quanta gente! Rapaz! Nossa! Vou disponibilizar mais bonde. Cadê? Cadê os veículos, gente? A caminho. Cadê as linhas de bonde? Aê! Ferramenta de bonde. Linhas. De ônibus não. Bond. Nem ônibus, nem trem. É bonde mesmo. Muito passageiro, hein? Vou aumentar o número de veículos. Aê! Coloca todos os veículos ativos. Ótimo. Põe pra funcionar. Que aí diminui o número de carros na rua. Dava até pra subir o imposto, hein? Com esse tanto de bonde aí rolando. Muito cidadão na minha cidade também. Tamo bem. Tamo muito bem. Pessoal tão falando que a indústria tá quebrando. Pô, mas não é culpa minha. Eu tô fazendo de tudo pra elas irem bem? Sei lá por que que tá quebrando. Tá, eu consigo pôr. Um prédio que traz um pouquinho de poluição sonora. Mas tem 15% de atratividade. O precautio, né? Que é aquele que a gente liberou. Ele traz mais 1% de chance de graduação na universidade. 5% de interesse por educação superior em toda a cidade. Ótimo. 1% a mais de eficácia nos escritórios. E aumenta a felicidade. O bem-estar. Eu vou pôr esse precautio. Pra aumentar o bem-estar do povo. Vou pôr bem perto do centro. Que é um bom lugar pra pôr. Bem aqui, ó. Aumentar o bem-estar da galera. Eu quero vocês com o bem-estar lá no alto. Ótimo. Isso aqui ajuda muito. É mais uma coisa boa pra cidade. E o trânsito realmente diminuiu. Aqui tá alto. Mas é mais serviço público e caminhão que tá tendo... Essa demanda, vixi. Por que que tem tanto caminhão aqui? E a rua vazia... É a rotatória. Oxe. Bom, acho que faz parte, né? Salva o jogo. A gente nunca sabe quando vai falir. Não é bom deixar... Salvadinho. Ótimo. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Cidade tá grande. Tô precisando expandir as coisas. Isso sim. Sistema educacional. Vai, o ensino médio. Escola fundamental. Toda hora tá faltando. No centro, então, nem se fala. Caraca, mas o que que é isso? Não dou conta, não. Aqui uma escola quase sem aluno. Vou ter que mover ela pra cá, então, ó. Pra funcionar melhor. E aqui vocês colocam a área comercial. Aí eu já vou até expandir essa escola. Colocar a clínica médica. Ala de extensão. Ótimo. E o parquinho vai aumentar o bem-estar pra estudantes. Aumentar o bem-estar pra todo mundo, né? Não só pros estudantes. Beleza. Tá tudo funcionando bem. É hora de expandir de novo. Puxo uma entrada direto pra indústria na via mais pra trás, onde está o engarrafamento. Aqui, né? Ótima ideia você deu. Inclusive, ela vem de quatro faixas. Depois vira uma de três. É só puxar uma faixa aqui. Ótima ideia. Pronto, isso vai ajudar com o engarrafamento. Eu tenho certeza. Ótima ideia. Mas vai levar um tempo, né? Eu vou até acelerar. Porque eles têm que arrumar esse problema aí no trânsito. Tá muito engarrafamento, cara. Absurdo. Ah, mas não é todo mundo que quer vir pra cá, né? Tem isso também. Tem isso também, não. Tem isso ainda. Quanta gente andando aqui? Tá, mas essa quarta via ali não fez muita diferença, viu? Ou o pessoal não tá usando ela. Eu realmente não entendi. Dá pra fazer uma outra via aqui, ó. Até tem que ser suspensa, né? Pra não atrapalhar os nossos comércios. Não, não vai funcionar, não. Acho que essas vias já estão uma quantidade boa. Mas tá congestionando. Eu acho que fazer outra via aqui, né? É o ideal. Pra cá tá só indo. Vou fazer uma só voltando. Esse é o meu erro. Não tem uma só voltando. Vou fazer agora. Vou fazer aqui pra trás, ó. Aliás, vou pegar daqui. E entrando aqui. Pronto. Essa via vai ajudar bastante? Os caminhões estão falando que tem um incêndio em andamento. Eu nunca vejo esses incêndios. Falam, falam, mas eu nunca vejo. Rapaz, aqui tá pouca cobertura. Risco alto de incêndio nesse bairro? Nossa! Risco muito alto. O quartel de bombeiros é... Não tem bombeiro perto. É por isso. Agora vai melhorar, eu acho. Melhorou. Nossa, mas que absurdo. Um bairro desse tamanho sem bombeiro. Aqui também. Pegando fogo na cidade, cara. Não, agora vai melhorar. Agora vai melhorar. E a cobertura da polícia? Num geral, muito boa. Aqui não tá boa, não. Melhorou. Cobertura... De educação eu já olhei. É de saúde agora. Num geral, tá ótimo. O pessoal tá só elogiando a saúde da cidade. Só elogiando. É hora de chamar mais gente pra morar aqui, né? Às vezes eu boto pra... Pegar essas árvores também, né? Traz poluição, esse negócio de pegar árvore? Poluição sonora. Média ainda. É, aí não é legal. Fazer uma via... Asfaltada. Não asfaltada. Só pra gente posicionar aqui... Uma área rural. Rural não, né? Uma área de... Silvicultura. É um nome mó difícil. Falar é rural. Silvicultura, cara. O nome é esse? Beleza. Beleza. E aí a gente vai poder até exportar madeira. Ótimo. Vou pôr do outro lado aqui também, ó. Antes seria bom eu comprar esse terreno. Tá comprado. Tô mais gastando do que ganhando de volta. Isso é um problema. Eu vou largar aqui por causa da poluição sonora. Não vou aproximar muito da nossa... Cidade, não. Por isso que eu não vou pôr tudo. É triste ficar poluindo o som. Daqui a pouquinho a gente vai subir de nível. Ah, era pra ter conectado. Aê. Ótimo. Uma área muito grande pra silvicultura. Nunca consigo falar silvicultura. Silvicultura. Boa. A produção tá muito alta. Tá tendo déficit do pessoal do agro. Por quê? Porque tem mais gente morando aqui e consumindo as coisas, né? E eu não preparei. Não preparei pra isso. Ok. Isso é um problema. Isso é um problemão. Muito grande, inclusive. Eu vou dar um jeito de resolver. Eu preciso de terra fértil. Ou de madeira que resolveu. Onde que tem terra fértil? A silvicultura, exatamente. De Silvio Santos. Aqui no centro, o nível das construções tá bem alto. Baixo. E como que eu melhoro o nível da construção? Residencial. Estruturas residenciais de nível mais alto tem custo operacional maior, mas consomem menos água e eletricidade, além de produzir menos lixo. Ah. Tá falando que o nível de construção tá baixo ali? Um prédio desse tamanho? Tem que ver como é que eu melhoro o nível de construção. Mas vamos lá. Terra fértil. Aqui tem. Olha só. Aqui tem. Deixa eu visualizar novamente. Vou fazer bem coladinho. A estrada bem colada ali. Ela vir por aqui pra se conectar. Ótimo. Aí ali vai ser produção de alimentos. O que também é muito necessário. Deu uma travada. Epa. Já voltou. Vamos lá. Cultivo de grãos. Cultivem muitos grãozinhos. Ótimo. Tá no verão, ó. Não, tá na primavera. O pessoal tá reclamando do calor. Achei que fosse verão. Mais uma fazenda boa. Pra ajudar nas coisas. Eu tenho uma dúvida pra vocês que jogaram o primeiro jogo e o segundo. Fazenda substitui indústria? Esses... Especialização industrial. Áreas industriais especializadas para extração, coleta, escoamento de recursos. Substitui, então. Eu posso começar a trocar indústria por isso? Pra evitar poluição? Eu tenho essa dúvida. Se eu realmente posso, se eu não posso. De repente eu faço e é uma bobagem, né? Nem compensa. Finalizar pra cá. Pegar os recursos direitinho. Pronto. Bom, o rio terminou de descer? Terminou? Nem vi. Ó, pedra polui? Polui. Mas não necessita de recursos. Não, nem sei se precisa de pedra. Vamos devagar. Vamos devagar. Algumas indústrias falindo. Faz parte. Algumas casas também, né? Desistindo de existir. Desistindo de existir. O rio desceu. Desceu mesmo. Que ótimo. Finalmente conectou, hein? Finalmente. Posso melhorar as nossas turbinas eólicas. Vai aumentar a produção. É energia sustentável. É energia boa. Vamos que vamos. Melhorando todas. Isso aqui traz poluição sonora, né? No futuro eu vou levar isso lá pra trás. Eu quero começar a excluir essa indústria. Tá muito ruim. Muito ruim mesmo. Ó, tá começando a pedir prédio grande na cidade. Prédiozão. 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 Espero que eu esteja fazendo a coisa certa, né? Adequação pra casa. Aqui não tá boa. Pra prédio aqui não tá bom também. Eu acho que o que vai dar certo aqui... É escritório. É escritório. Não é casa. É escritório ali naquele lugar. Eu fiz o escoamento aqui, mas não ajudou, viu? Não ajudou mesmo. Tem como deixar uma faixa dessa rua sendo faixa de ônibus? Eu acho que eles arrumaram o bug que tinha o ônibus. Acho que não tem como. Conjunto de árvores. Conjunto de árvores, legal. Mas isso daqui não muda nada, né? Não, só enfeita. O que eu queria mesmo era a faixa exclusiva de ônibus. Aqui. Faixa exclusiva de transporte público. É essa mesmo. Eu quero incluir uma aqui, ó. Mas e aí? Não mudou nada. Em teoria, essa faixa tinha que ter se tornado só pra ônibus, né? Acho que tem que atualizar igual o bonde. Ah, tá. Não, mas aí vai mudar a faixa inteira. Não, não vai mudar inteira, não. Mas ele quer colocar do lado de lá. Peraí. O ponto de ônibus não tá do lado de lá. Oxe. Eu vou pôr a faixa exclusiva de ônibus. Eu vou pôr a faixa exclusiva de ônibus. Acho que vai ajudar o trânsito. Eu torço pra que ajude. Ficou legal essa faixa, mas deixa aí. Só se eu mudar o ponto de ônibus que tem aqui, pro outro lado, né? Aqui. Se eu colocar ele aqui. Do lado de lá. Do lado certo, né? Cadê aqui onde eu mudo? Linhas de ônibus. É a linha. Que é a linha rosa que passa ali. Não, é a vermelha. Linha vermelha. Aqui, a linha e o tube. Linha e o tube. Não tem como trocá-la de lugar. Tem. Tem sim. Realocar. Ai, que ótimo. Realocar, por favor. Realoquei. Maravilha. Ai, esse outro ponto de ônibus fica aqui de enfeite. Vou botar ele lá em cima, porque aí no futuro vai ter um ponto de ônibus lá, né? Por enquanto ainda não tem, não. Só no futuro. Aê, agora sim. Cadê o lugar? Caraca, eu tô me perdendo. Tamanho da cidade, eu tô me perdendo. Beleza. Aqui é uma faixa só de ônibus. Agora sim. Agora eu gostei. Ônibus e serviço público. Vou até salvar. Nossa, eu tô com muitos habitantes. Quase 100 mil, gente. Quase 100 mil. Que maravilha. Tão pedindo casa, prédio. Coisa de alta densidade. Nossa, alta densidade. O lugar mais adequado é o centro. Mandei construir. Tem umas casas no centro, meio aleatória, né? É um povo mais rico que mora ali. Ah, mandei fazer outro prédio, vai. Acho que não incomoda não. E o estacionamento? O pessoal parou de estacionar por aqui? Eu acho que é porque o bonde tá muito eficiente. Eu tenho quase certeza. Mas esse prédio novo que vai nascer, vai resolver meu problema. Deixa só eles terminarem de construir, porque é uma estrutura meio grande, né? Não é assim, um estalar de dedos, que ela fica pronta. O que me falta é subir a densidade de algumas coisas aqui. Mas um quadrado inteiro, não. Talvez essas casas aqui, ó. Talvez caiba um prédio aqui. É, mandei fazer. Tá cabendo ou não, eu não sei. Mas eu mandei fazer. Oxe, vocês viram a iluminação aqui? É a mansão de estrela do Rock. Do Rockstar. Paciência agora. Falta casa. Aqui cabe casa? Não cabe. Vou pôr coisa com aluguel acessível. Quem sabe eles não constroem. Mas não substitui a casa. O pessoal quer a casa mesmo. Casa, casa, casa. Acho que aqui cabe, olha. Umas ruas a mais. Para botar algumas casas. Vamos lá. Ótimo. Nossa, eu pus estrada de terra? Tem como substituir tudo, não? Nossa, que bagunça. Tem hora que eu faço uns rolos. Tão grandes. Pessoal fala sobre cuidado, bem-estar. Eu vou fazer isso também. Paciência, logo farei. Vamos lá. Mas o negócio aqui já tem muito bem-estar, viu? Na cidade. Eu não acho que seja um problema o bem-estar. Mas tudo bem. Vou melhorar. Não tem problema. É só melhorar. Vão caber muitas casas aqui. Só que é lógico. Não é só casa. A gente vai pôr a clínica médica. A gente vai pôr o corpo de bombeiros. Já vai aproveitar para pôr também a polícia. A escola. Porque quando um bairro nasce, não é só um bairro. Ó, Marco 16. Metrópole Próspera. Parabéns, sua cidade está se desenvolvendo bastante. Maravilha. Olha que ótimo. Somos uma metrópole próspera. Oficialmente. Nós liberamos mais coisas, hein? Já vou desbloquear alguma coisa lá. Ancioso para ver o que dá para desbloquear. Pronto. Está conectado. Dá para conectar por aqui também. Mas ainda não vou fazer isso, não. O pessoal está elogiando muito o turismo. Tem como aumentar a promoção? A política de promoção da cidade? Tarifa mínima de táxi. Diminuir. Para aumentar a felicidade da galera. Gerenciamento avançado de poluição. Reduz a poluição do solo e produz menos lixo. Agora dá para fazer. Agora dá para fazer. Maravilha. A demanda, como é que está? Demanda de residência de baixa densidade. Ótimo. Está bem. Demanda residencial de média densidade, alta densidade. Demanda comercial. Por menos impostos. É o tempo inteiro. Menos impostos. Menos impostos. Menos taxação. Menos taxação. Vou fazendo isso agora. Já estamos numa parte bem segura para diminuir a taxação. Não tem muita chance de dar errado, mas... Eu dizendo antes de dar errado. Com certeza. Uma escola de ensino médio é legal pôr também, né? Um extra. Uma a mais, digamos assim. E outra faculdade? Não, já tem uma universidade ali. Ah, coloca, vai. Não que é demais estudo? Estudo é estudo, né? É bom ter. É bom ou não? É ótimo? Parece que liberou coisa nova. Torreta multimídia. Logo eu vou poder colocar essas coisas. Ainda não dá, mas logo vai dar. É, eu gosto que vai liberando as coisas assim. Vou diminuir agora a demanda por... Residências? Vocês verão. Vai ter escritório também. Muito escritório, inclusive. Caramba! E aqui casas. Muitas casas pra gente aumentar a nossa população. Nunca é demais, né? Mais gente morando aqui. O pessoal tá feliz no geral. Só não estão felizes com o tráfego. Mas isso eu vou resolvendo aos poucos. O pessoal tá muito rico, hein? Eu tô observando isso. Impostos justos. Eles estão felizes com os impostos. Isso é ótimo. Serviço de correio adequado. O que que tá baixo? Serviço de internet tá pouco. Não tá legal. Talvez melhorar isso, hein? Ou o tráfego. Vamos ver o que que tem de melhoria? Vou até salvar o jogo. Save de número 42. Pra gente ver as nossas próximas compras aqui com os pontinhos. Ponte Grande. Ponte Grande. Sinceramente, não é legal, não. Estacionamento é legal. Economiza espaço na rua. Tem um estacionamento automatizado. Economiza espaço na rua. É legal. Será que eu já compro? Compra. Estacionamento subterrâneo. Boa. Vou colocar lá no centro. Eletricidade. Usina termoelétrica. Acho que energia tá legal. Pesquisa, né? Já tamo no máximo. Polícia Central de Inteligência. Vai reduzir a taxa de criminalidade em toda a cidade. Muito bom. Mas eu quero metrô. Pra resolver o problema do tráfego. E o aeroporto. Ótimo. Já colocou energia solar? Não. E eu tenho disponível, né? E não coloquei. Olha só. A boa observação. Antenas de satélite. Ainda não dá pra colocar. Tá. Agora, o que dá pra eu comprar? Quase nada. Usina termoelétrica. Ou. O que eu compro? Abrigo de emergência grande. Acho que é usina, né? A usina termoelétrica. O abrigo eu não tô tendo problema. Nem tô precisando. Usina termoelétrica, eu acho. Vamos de usina. Nosso limite de empréstimo tá muito grande. Isso é ótimo. Tem algumas conquistas que eu tô quase pegando. Chave da cidade. Desbloqueie cada estrutura disponível no jogo base. Caraca. Nós vamos atrás disso depois. Com calma. Com muita calma. A Univitor tá indo bem. Tem muito aluno. Ótimo. E eu desbloqueei estacionamento subterrâneo, né? Vou pôr por aqui um estacionamento... Ó. Disponibilidade de estacionamento. Onde que ela tá baixa? Aqui está baixíssima. Vamos colocar o subterrâneo. Aliás, aqui pode ser até o enorme. Pode ser o pequeno, vai. Eu não sei se vai afetar ali nos arredores. Vai. E eu vou pôr um médio em frente. Pode ser um grande. Ótimo. Mas eu acho que vai precisar do subterrâneo do mesmo jeito. Da mesma maneira. Vou colocar ele aqui, ó. Ótimo. Aqui tá pedindo habitação de média densidade. É um estacionamento subterrâneo. Pro povo estacionar. Esse vermelho é a estrada que tá ruim. Tem que colocar manutenção de estrada. Mesmo. Disponibilidade do estacionamento. Ah, tá. É a estrada que não tá boa. Falta manutenção de estrada. Terminal de manutenção rodoviária. Eu tenho pouco. Tá na hora de pôr mais. Vou pôr um aqui, ó. Vou pôr um. Muito bem observado. Vou pôr um aqui. Ótimo. Aqui em cima não. Aqui tá precisando, viu? Não tem, mas tá precisando. Não dá pra pôr lá. Mas dá pra pôr aqui, ó. Vai fazer manutenção nas estradas. Eita que não funcionou. Peraí. É, mas aqui não é um lugar que precisa tanto. Aqui já precisa. Pronto. Faltou água? Sério? Ah, já arrumou, já arrumou. Água a gente... Não, acho que foi bug. Mais um. Só mais um lá pra parte industrial. Tem um que não tá conectado, é isso? Ah, não. Já tem. Cabe aqui, não cabe, não? Não cabe. Aqui cabe. coube. Maravilha. Espero que isso ajude a diminuir o engarrafamento, né? Inclusive tem um terminal desses aqui no centro que talvez eu possa fazer uma melhoria, não é? Cadê? Não tem um terminal desses aqui? Mas tinha. Não, então precisa, lá. Precisa pra ontem. Já vou até mandar aqui mais uma garagem. Ótimo. Que isso ajude a desafogar o nosso trânsito, porque senão não tem jeito. E eu podia melhorar aqui a questão da silvicultura, né? A silvicultura. Tem muito espaço. Dá pra aproveitar isso aqui melhor. O que eu quero é evitar poluição sonora. Se eu conseguir fazer isso... Tô feliz. Que vai ter superávit. Já tá tendo superávit de produção. Vamos lá, a gente tem que posicionar. Beleza. Pronto, vamos pôr mais um. Acho que bem aqui, ó. Ótimo local. Nossa, mas a cidade cresceu tanto. Tanto, que eu não tô acreditando. Isso aqui... Nossa, é a de pedra. Não é a silvicultura. Desfaz. Desfaz também. Não, porque ela tem poluição atmosférica. Tem que ser esse aqui, ó. Só tem a sonora. Fábrica de papel. Papel para todos os fins. Tudo é feito aqui. Coloquei aqui coisa de pegar madeira. Liberei a fábrica de papel. Que maravilha. Que maravilha. Ótimo. Aí aqui vai ter também, ó. Pena que não é terra fértil aqui. Não ia dar uma boa silvicultura. Ótimo. Vou pôr de cá também, é claro. Eu nunca sei de que lado eu começo a marcar. Porque com isso aqui a gente vai começar a exportar, fabricar mais coisas, sabe? Isso é maravilhoso. Olha a quantidade. Maravilha. Bota mais. Não cabe? Ah, coube. Esse aqui já vai ser um grandão. Passa pelo outro lado, ó. Pronto. Gigante, hein? De algodão precisa de terra fértil. Eu tenho que liberar depois. Mais terra fértil. Pronto. Indicar um menorzinho. Só pra dizer que tem também. Já que eu preenchi essa área toda com isso, né? Pronto. Olha que tanto. Rapaz. Muita coisa. Muita coisa, mas é bom. Bom que ajuda a gente a progredir. Eu mandei construir casa aqui. Ninguém construiu. Ninguém quer, é isso? Faltou atratividade pro local. Tá nada atrativo. Eu vou pôr esse local pra fogueira. Gira. Ótimo. Indicar uma praça pequena. Pronto. Agora o pessoal vai vir morar aqui. É, não. Não tava atrativo. É por isso. Logo o pessoal se muda pra cá. Eu tenho a esperança. O pessoal tá esperando muito ônibus aqui, é isso? Nenhum veículo. Nenhum veículo. Não há veículos disponíveis. Procure construir mais terminais para ter acesso a um número maior de veículos. Não tem veículos disponíveis? Mesmo? Na linha rosa? Eficiência. Eficiência. Ah, mas já tem muito veículo, viu? O que se eu mexer na linha? Linha rosa. Veículos atribuídos. Toma mais. Essa tem muitas passagens, né? Por isso que tá sem veículos. Acho que vai resolver o problema. Investindo muito nessa cidade, hein? Esse lugar, vocês tão vendo que eu tô largando esse lugar aqui, né? É porque eu quero fazer uma coisa mais bonita aqui. Deixa eu conseguir fazer uma coisa mais bonita. Tá, a gente liberou a fábrica de papel. Papel para todos os fins. É tudo feito aqui. Mais 5% de eficiência industrial em toda a cidade. Poluição sonora alta. Então eu já vou colocar isso pra cá. Nem cabe aqui. Olha o tamanho desse negócio. Aqui cabe. Mas aí vai pedir estacionamento. Já é mais fácil eu fazer aqui. Aí eu faço a curva. Não, nem precisa ir a curva. Pronto. A fábrica de papel vai dar bom. Afinal, nós temos muita silvicultura, né? A silvicultura. Tô precisando de outra ponte pra conectar aqui, ó. Direto lá com as fábricas de silvicultura. Oxe, não quis posicionar. Isso aqui é realmente só pra conectar com as fábricas. Vai até dar aqui, ó. Conectar nessa estrada. Boa. Porque isso vai ajudar. Vai trazer até emprego. A indústria tá precisando de emprego. Disse eu sei. Tá chegando funcionário lá. Tem que influenciar as pessoas aí. Tem que trabalhar lá também. Vamos torcer. O porto tá funcionando bem? Tem que melhorar alguma coisa? Pira adicional para que outro navio atraque. Vai melhorar a eficiência, né? Pode colocar. Terminal de trânsito, estação de ônibus e ponto de táxi. Esse eu já tentei pôr. Ah, tinha bugado antes. Agora foi. Ótimo. E cadê o porto de carga? O porto de carga tá funcionando bem. Amazéns não precisa. Guindaste de carga é legal. Ótimo. Mais guindastes de carga. Assim que é bom. E nós liberamos metrô, avião. Mais coisa para o bonde, aparentemente. O metrô vai ser colocado, hein? Vamos com calma que o metrô será colocado. Tô orgulhoso da cidade. Tô bem orgulhoso. Falta de trabalho de alta qualificação. Ah, isso é complicado. Aqui a qualificação não é tão alta, pelo visto. A área industrial tá... Eu preciso tirar essa área industrial daí. É, a qualificação lá não é tão alta. Aqui já é mais alta. Tá faltando profissional mais qualificado. Mas então... Pra ter esse pessoal mais qualificado, eu acho que o único jeito... É fazer uma conexão aqui... Em estrada de terra. Vai ficar legal. Ficou até bonitinho, vai. Com essa parte da cidade. Que aqui tem alta qualificação. E aqui tem universidade. Como é que tá aqui? Escola fundamental. Tô achando que tá pouco. Mas já tem tantas. Até que não tá faltando aqui, não. Ensino médio também tem. Eu vou pôr outra faculdade, isso sim. Faculdadezinha. Bem aqui. Maravilha. Já vou botar a biblioteca pra atrair mais gente, né? Tem que ter. Boa! Tendo uma entrada, capaz que venha trabalho de alta qualificação aqui. Por mais que ainda não tenha... O intuito é que tem em breve. Não posso conectar lá, não. Melhor eu conectar longe, então. Aqui é uma estrada. Uma simples estradazinha. Boa! Pro povo transitar. Que legal a estrada... Suspensa da estrada, né? A estrada suspensa da estrada. Se é que deu pra compreender aí... O que eu quis dizer. Maravilha! A cidade tá bem funcional, eu diria. Vamos salvar? Salvar jogo. Save de número 43. E vamos que vamos com... Quantos habitantes? 95 mil habitantes. Quase 100 mil. Que é um número incrível. O pessoal tá falando que o aluguel tá caro. Se eu colocar o escritório de previdência social ali, melhora? Ajuda os menos afortunados aumentando o bem-estar nas desvianças ao redor. Mas traz poluição sonora. Então vou pôr aqui. Ótimo. Aumento o bem-estar. É isto que eu vou colocar. Até remu. É, mas tem que ter onde colocar também, né? Eu não posso sair colocando em qualquer lugar. Isso é uma coisa muito grande. Aqui dá pra ter um. E aqui também. Ótimo. Previdência social. Nós temos. Pra atender melhor a cidade. Ótimo. Tem um bairro novo nascendo aqui. Tá bem lento, viu? Vou te falar que tá muito lento pra nascer esse bairro. Comunicações. Falta aqui caixa de correio. Ali em cima também, mas lá nem me preocupo tanto. Aqui. Ótimo. Agora a torre. Torre de telecomunicações. No geral, a cidade tá com uma cobertura ótima. Mas dá pra melhorar, né? Tá. Aqui tá com uma boa cobertura. Não precisa melhorar. O bonde tá indo bem. Agora a gente vai ver o aeroporto depois, hein? Nossa! Não vai caber? Vai caber. Nossa, vai ser a continha. Mas vai caber. O lugar que eu fiz é no tamanho certo. Inclusive vai ficar num lugar legal. Nossa, mas vai caber certinho, hein? Esse aeroporto. Mas não vai ser agora. Não vai ser agora não. Calma. Não é o momento. Tá. Eu preciso cobrar mais imposto, né? Do nada. Vem esses pensamentos. Eu preciso cobrar mais imposto. Terra fértil disponível. Tá utilizando mais do que tem disponível. A madeira tá indo muito bem. Eu ter investido em madeira foi a melhor coisa. E aí E aí E aí